Música Maravilha! Você está no programa A Nossa Escola Dominical. E que bênção e que oportunidade de juntos nós aprendermos mais de Deus. Mas a Escola Dominical tem mais de Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre uma revista maravilhosa, um estudo tão glorioso, a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento. Estamos chegando na lição número 12, já na reta final. No próximo final de semana a gente termina ela, já com gostinho de quero mais. Mas que bom que nós temos o programa Educação Cristã Continuada, que nos permite rever esta revista, reaprender, revisar, se ficou algum texto que não foi visto, alguma lição que foi perdida, mas poder rever isso em outro momento. Vai estar disponível, assim como 12 temas que já estão prontos, preparados, com revista de professor, revista de aluno, livro, programa na rádio, programa na TV, tudo isso para que o povo de Deus aprenda a palavra, a sua palavra, mas aprenda o que é básico, o que é necessário, o que é fundamental para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. A Escola Dominical tem abençoado muito a mim e a minha família e eu creio no poder do Espírito que também tem abençoado a sua, até onde você está assistindo, se só participa pela TV ou rádio Boas Novas, mas também se você participa em um templo. Quero parabenizar os professores, coordenadores da Escola Dominical, por esse trimestre que está terminando e por todo o esforço que vocês fizeram em prol deste estudo, a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento. Então, a aula de hoje é a aula número 12, a lição número 12, Profetas da Restauração. Então, pegue a sua Bíblia, o nosso estudo não substitui a Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia e temos uma revista como suporte, como mapa, como roteiro de um estudo. O estudo é a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento. O texto áureo encontra-se em Zacarias, no capítulo 4 e no versículo número 6. Acompanhe comigo. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Verdade prática, acompanhe. Diz assim, ó, precisamos da voz profética que nos aponte os caminhos de Deus. Acompanhe também a leitura bíblica. A leitura bíblica encontra-se em Zacarias, no capítulo 4, versículo 4 até o 7. Então, perguntei ao anjo que falava comigo, Meu Senhor, o que é isto? E respondeu-me o anjo que falava comigo, Não sabes tu o que é isto? Respondi, Não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse, Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Louvado seja Deus. Que benção e que oportunidade. Acompanhe também o panorama da aula de hoje. O esboço da aula de hoje, lição número 12, Profetas da Restauração. Tópico 1, a mensagem de Ageu, contexto, repreensão, a segunda casa. Também tópico 2, a mensagem de Zacarias, contexto, zelo por Jerusalém, no poder do Espírito, lições a aprender. Primeiro o reino, também a graça supera a culpa e a vitória vem de Deus. Começando a aula de trás para frente. Se há alguma coisa que você preferir, tiver a capacidade de escolher para guardar no seu coração, seja você um profeta da restauração. Muitos estão reclamando do Brasil. Os tempos que vivemos são tempos difíceis, tempos de crise, mas é uma grande oportunidade para se levantar, para você se levantar, para mim me levantar, como um profeta da restauração. Pregando as boas novas de Cristo, pregando a boa semente do Senhor, sendo exemplo no meio do mundo caído, sendo alguém que se destaca. Assim como o exemplo de uma garça, por exemplo. A garça, ela voa pelos manques, ela consegue pousar na lama, mas a sua veste, ela permanece intacta. Que nós possamos ser dessa forma, manter a nossa veste intacta, limpa no meio deste mundo corrompido, no meio dessa sujeira, dessa corrupção do qual nós presenciamos no nosso dia a dia. Seja você um profeta da restauração. No próximo bloco, nós voltamos então com a lição número 12, profetas da restauração, a Bíblia que Jesus via, Antigo Testamento. Que benção e que oportunidade que nós temos de juntos aprender mais de Deus. Dica do Professor Olá, querido professor. Estamos na lição número 12, Profetas da restauração. Você vai ter a oportunidade de conhecer o ministério e a mensagem de Ageu e Zacarias. Você vai ter a chance de conhecer o período em que os profetas foram usados para restaurar o ânimo, a fé e os princípios de Deus na vida do povo de Israel. E isso se aplica muito bem à nossa realidade de hoje no Brasil, na nossa casa, na nossa igreja. Será que estamos sendo restaurados? Será que temos as marcas de um verdadeiro avivamento? Questione e aprenda com os seus alunos como Deus quer restaurá-los dentro do princípio e dos ensinamentos no Antigo Testamento. Deus abençoe e continue conosco. Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical e que bênção e que honra nós podermos estarmos estudando juntos a Bíblia que Jesus via. É algo fantástico, algo separado por Deus para hoje eu e você através da Rede Boas Novas em Espírito estarmos estudando juntos a Bíblia que Jesus lia. Hoje, em especial, nós estamos vendo a lição número 12, Profetas da Restauração. Olha só o esboço da aula de hoje. Tópico 1, a mensagem de Ageu, contexto, repreensão e também a segunda casa. Tópico 2, a mensagem de Zacarias, o contexto, zelo por Jerusalém e no poder do Espírito. E o tópico 3, lições a aprender. É uma revista, uma lição maravilhosa, já tem aplicação pessoal aqui. Lições a aprender. Primeiro o reino, a graça supera a culpa e a vitória vem de Deus. É algo maravilhoso que nós temos para aprender hoje. Os Profetas da Restauração, de trás para frente, já trazendo uma aplicação pessoal, se tiver alguma coisa para você guardar, para você memorizar, para estar no seu coração e para você praticar a Palavra de Deus, seja você um profeta da restauração. Você está vendo os movimentos do Brasil, pode até estar reclamando e dizendo que não tem mais chance para o Brasil, mas seja você um profeta da restauração, seja você um exemplo onde você está e pregue a Palavra do Senhor nosso Deus. Para poder aprofundar mais sobre este assunto, hoje nós temos a grata satisfação, a participação especial do pastor Guilherme Costa, é o pastor coordenador da Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Belém, também é pastor do templo no bairro Batista Campos e é uma grande honra, sempre, nossa, já tem cadeira cativa aqui, né, pastor? Muito obrigado. Prazer estar aqui com os irmãos. Reintero os agradecimentos e sua presença é muito valiosa para nós. Muito obrigado, é uma honra também. Hoje nós vamos falar sobre os profetas da restauração, né, em especial nós vamos conversar um pouquinho sobre os livros, os livros proféticos de Ageu e Zacarias. Falando um pouquinho de Ageu, essa mensagem que Ageu traz para o povo, a mensagem de Deus que Ageu entrega para o povo, em que contexto estava inserido? Bom, os exilados já estavam voltando para Jerusalém e evidentemente que já estavam reconstruindo a cidade, mas a casa do Senhor, eles não estavam dando atenção. De modo que os moradores estavam construindo as suas casas, tratando das suas casas, mas esqueciam da casa do Senhor. Então, foi esse o momento em que Deus suscitou o profeta Ageu para chamar a atenção do povo. E muitas das vezes nós sofremos algumas coisas porque deixamos as coisas de Deus para o segundo plano. Certo. E aí vem dificuldades. E parece-me que houve uma paralisação na construção das coisas mais importantes de Jerusalém, porque as pessoas estavam olhando mais para si. Então, foi nesse contexto que Deus levantou o profeta Ageu para despertar no povo uma visão. Porque, se caso não olhassem para as coisas de Deus, poderiam sofrer. Sofrer fome, seca, falta de chuva e produção minguada, enfim, ter dificuldades. Então, começa, eles voltam, já temos umas aulas empolgantes, lá na lição número 8, falando do reino unido, depois o reino se divide, o julgamento. Exatamente. O povo vai para o cativeiro, volta do cativeiro e agora eles estão de boa, esqueceram do cativeiro, esqueceram de todos os problemas, estão aproveitando da prosperidade de Deus, edificando suas casas, suas mansões, pensando na sua própria vida, como diz o caboclo da Amazônia, olhando para o seu próprio umbigo e esquecendo, então, da casa do Senhor. É nesse momento que Deus levantou o profeta. Exatamente. E é interessante notar que Deus traz uma mensagem para a liderança política e para a liderança religiosa. Certo. Ou seja, o que Deus tem para tratar com uma nação, Ele vai tratar na questão política e também na questão religiosa. Certo. Muito bem. E no subtópico 3, fala da famosa passagem, a segunda casa. O que quer dizer essa segunda casa? Quando fala, a gente fala muito, ouve muitos irmãos até falando deste versículo, mas às vezes não entende direito, dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Primeiro, como que é isso no nível espiritual, como nós aplicamos para hoje isso? Bom, para nós, exatamente isso. Podemos dizer assim, que no passado, antes de Cristo, era uma glória. A nossa glória era manchada pelo pecado, pela deformação que o pecado, Ele constrói na vida de uma pessoa. Quando nós nascemos de novo, então é uma segunda glória. É uma glória onde aquele meu coração que antigamente era a sede do pecado, agora é morada do Espírito Santo. Então vai ser uma nova glória, vai ser uma novidade em tudo. De modo que minha vida, meus atos, minha cabeça, meu coração terão sempre a tendência para a santidade, para a santificação, para o temor de Deus, para as coisas de Deus. Então, antigamente não era assim. Então, o primeiro templo de Jerusalém construído por Salomão era uma glória espetacular. Acho que coisa assim ímpar, das maravilhas do mundo. As descrições que tem na Bíblia, quando foi inaugurado, extraordinário. Muito especial. E agora, o povo precisava de uma palavra que reanimasse que o segundo estado do tempo seria maior, seria melhor, seria mais glorioso, para motivar a busca, para motivar o desejo, para motivar o envolvimento. Não, vamos agora investir na obra de Deus. E eles olhavam para o templo ou eles já entendiam que isso tinha a ver com o reino vindouro, com a vinda de Jesus, com a graça, não mais a lei? Na verdade, as profecias, às vezes, se você não souber dividir, a gente até pode dizer que Deus falou um negócio que não se cumpriu, mas na mesma profecia nós temos uma mensagem direcionada para aquela época e também tem uma mensagem direcionada para um futuro que ainda está na nossa frente. Então, nesse passo, Deus abre o coração dele e faz uma revelação geral e nessa revelação ele traz um ponto para aquela época e já vai apontando também um futuro glorioso lá na frente. Então, a glória da segunda casa, por exemplo, eles reconstruíram o templo, tiveram ânimo para a reconstrução do templo, mas hoje nós vemos que este templo não existe. Certo. Ele não aconteceu de forma literal. Exatamente. Então, lá ainda vai haver um outro templo e a glória desse templo é que vai ser interessante porque o próprio Senhor vai habitar ali. E esta glória vindoura ainda que é uma profecia não realizada ainda. Exatamente. Ainda vai se cumprir. No qual o povo motivou o povo naquela época a voltar-se para as coisas do reino de Deus e que também é a mesma motivação nossa. Voltarmos a nossa motivação e nossos esforços para essa glória vindoura desse tempo. E o que eu vejo interessante, pastor Bogo, aqui, Deus libera uma palavra para animar o teu coração, para despertar em você uma visão no horizonte assim eterno. Por exemplo, para Abraão, Abraão, olha, você vai ser pai de uma numerosa nação e sobre você as famílias vão ser abençoadas da terra. Abraão não tinha filhos, mas aquilo vai gerar uma fé que o cara vai na direção daquele propósito que Deus tem determinado. Então, cada profecia, ela nos leva para as coisas eternas. Há um período longo que a gente nem imagina. Mas que Deus vai trabalhar nos nossos descendentes, vai trabalhando de geração em geração até culminar no seu propósito final. maravilha. E aí depois temos a mensagem também no tópico 2, a mensagem de Zacarias. E aí Zacarias então está em que contexto então Zacarias? Zacarias, eu acho que ele está no contexto quando começa a obra do... o povo tem atenção para começar a obra do templo, mas você percebe que Zacarias já é um livro que tem mais capítulos que o de Agil. Certo. Então já tem profecias muito mais detalhadas e de alcance mais lá na frente. E falando muito mais desse futuro de restauração da nação e da vida nacional de Israel e das nações em volta. Então é um tempo que fala exatamente do milênio, do governo de Cristo. Fala dos grandes quatro impérios que existiram, que viriam a existir, que massacrariam o povo babilônico, o medo persa, o grego e o romano, mas que lá na frente haveria um reino glorioso que é a promessa de Deus a restauração final de Israel. Maravilha. Olha só que benção, né? Nós parecem... Estamos tratando de Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia, mas isso tem tudo a ver com a gente, né? Tem a ver com o reino vindouro de Cristo. Então é nessa promessa que nós também cremos. Continue ligado e nós voltamos no próximo bloco. Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical e que benção e que maravilha juntos nós podermos aprender a Bíblia que Jesus lia Antigo Testamento. Em especial, hoje é a lição número 12, Profetas da Restauração. Você que está chegando agora e você que já está participando da aula, olha só o que a gente já viu. Tópico 1, a mensagem de Ageu, do profeta Ageu, contexto, repreensão e também a segunda casa. Já iniciamos o tópico número 2, a mensagem de Zacarias, contexto e zelo por Jerusalém. Agora nós vamos ver então terminar o tópico 2, no poder do Espírito e também o tópico 3, lições a aprender. E para enriquecer ainda mais a aula nós temos a presença do pastor Guilherme Costa que está nos ajudando a entender e compreender essas mensagens proféticas, profetas da restauração. Pastor, então a mensagem de Zacarias tem a ver com o poder no Espírito. O que isso quer dizer quando o profeta revela, então em Zacarias no capítulo 4, no versículo 6, as montanhas, um desafio de o profeta ver montanhas. O que isso significa? Bom, vale relembrar que para Ageu talvez a montanha era a questão o povo não estava organizado, o povo não estava unido, não havia dízimos, não havia ofertas para a construção do templo. Então tinha uma questão financeira, como vamos reconstruir o templo? E aí nós vemos a célebre mensagem do profeta Ageu quando o senhor diz minha prata, meu é ouro. Então, Deus iria trabalhar de uma forma de produzir um avivamento, de levar as pessoas. a primeiro pensar no reino de Deus. E agora, no caso de Zacarias, você vê que tem uma palavra para Zorobabel, o governo. Aí você pensa, o povo está voltando para a sua terra, ainda tem algumas algumas reconstruções em torno da cidade, como, por exemplo, o muro de proteção. então vem a questão dos inimigos que podiam, os assaltantes, invadir, fazer onda de novo, trazer prejuízos. Vinha a questão dos desanimados. Poxa, por que isso não dá, não vamos, não dá. Então, se formaram obstáculos que era difícil de serem removidos por uma palavra, por uma coisa, só mesmo pelo Espírito de Deus. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Exatamente. Há coisas na vida da gente, na história da nossa família, na história da igreja que não é por força nem por violência, não é por bater o martelo, não é por ditar uma lei, mas é pela operação do Espírito Santo em convencer as pessoas, em levar as pessoas a uma unidade de pensamento, a uma unidade de atitude e a uma unidade de serviço para poder fazer a obra de Deus. Maravilha. E para iniciar o tópico 3, vamos falar as palavras que Jesus falou, lições para aprender, está em Lucas no capítulo 9, no versículo 62, diz assim, ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, é com esse versículo que a gente fica com as lições que nós temos que aprender. Primeiro, as coisas, só pelos tópicos, só pelos tópicos já resume o tópico geral, os subtópicos. Primeiro, o reino de Deus, a graça de Deus ela supera a culpa e a vitória ela sempre vem de Deus, né pastor? Em nome do Senhor Jesus. A obra de Deus, nós somos agentes desta missão de Deus na Terra e Deus coopera com seus agentes para que haja o resultado, para que haja o algo. Agora, nós precisamos ter o coração em perfeita sintonia com Deus, sabendo que quando termina a nossa capacidade, a de Deus não termina. Quando é impossível para nós, para Deus não é. Quando nós chegamos no nosso limite, Deus aí vai nos superar, vai nos surpreender, vai fazer a parte dele que vai além da nossa capacidade e além das nossas limitações. Mas, o que é importante é que o meu alvo, a minha prioridade é o reino de Deus. primeiro reino de Deus. Isso eu vou ver. Por exemplo, eu posso dizer que, mas como é que você vai dar mais para o reino de Deus do que para a sua família? Olha, quando eu reúno a minha família para orar, para buscar a face do Senhor, eu estou dando prioridade ao reino de Deus. Quando eu deixo de dar essa prioridade, eu vou dar outras coisas para a minha família que não vai dar uma sustentação de fé, de vida e de valores eternos. A minha família pode viver pela questão financeira, pode viver pelo status que eu posso conceder a minha família, pela posição social que eu tenho na sociedade. Mas se eu não tiver Deus na minha família, a prioridade é Deus na minha família, então eu não vou viver coisas eternas. Outra coisa que a gente precisa sempre ficar atentos, é que muitos têm a preocupação de fazer uma obra para Deus e esquece de deixar Deus fazer uma obra em nós, em nós e através de nós, essa obra. esse é o caminho legal, é primeiro Deus em nós para Deus nos usar e fazermos aquilo que deve ser feito. Olha só, que aula, aula rica, que revista muito rica, um estudo grandioso, a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento, estamos terminando a lição número 12, já é próximo final de semana, nós vamos estudar a lição número 13, vamos encerrar esse estudo com um gostinho de quero mais, com um gostinho de querer aprofundar e estudar mais, mas que bom que nós temos o Programa Educação Cristã Continuada, essa revista, ela permanece à disposição para que você que não acompanhou, perdeu alguma aula, possa aprender, possa estudar, possa levar para a sua célula, para o seu núcleo missionário, estudar no seu devocional junto com a sua família ou até mesmo levar, se ainda não tem, levar para o seu templo, levar para a sua congregação, a revista da Escola Dominical, o Programa Educação Cristã, conheça mais, educação cristã continuada.com.br Pastor Guilherme, muito obrigado, que aula grandiosa, muito obrigado pela direção e pelas revelações da Palavra de Deus, Deus continue abençoando, graças a Deus, parabéns aluno, parabéns professor, nos vemos, estaremos juntos em espírito, num templo, numa classe de Escola Dominical, aprendendo mais de Deus, na Escola Dominical, tem mais de Deus. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.